Fala família, bom dia! Rapaziada, estamos de volta aqui para mais um Bom Dia do Escrito e no Bom Dia de hoje eu vou estar trazendo para vocês aí um azulão muito top diretamente de Morada Nova, Ceará, beleza? Esse vídeo foi enviado para a gente através do Júlio de Ceará. Um grande salve, um abraço meu querido, um salve aí para a rapaziada de Morada Nova e rapaziada, assim como o Júlio e muitos, se você quer ter o seu passo aqui no Bom Dia do Escrito é bem simples e fácil, Instagram na tela e na descrição também, beleza? Vai lá no Instagram, manda para a gente o seu vídeo, fala a cidade e o estado que você está mandando e eu vou estar passando aqui no canal, beleza? Todas as manhãs eu trago vídeos aqui enviados por inscritos, beleza? Amanhã ou depois, quem sabe, não seja o seu vídeo que seja passando aqui no canal. Tamo junto e até o próximo, bora! Tchau! 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 Bom dia a todos! Tchau! 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 Amém. Bom dia a todos, Johnny Aves de Fibra, diretamente de Aruaru, Morada Nova, Ceará. Amém.